Finalmente chegou esse dia E essa linguinha aí já babando Oi Brasil, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez um vlog um pouco diferente do que eu estava acostumada a fazer pra vocês Porque eu estou de férias 30 dias Ai, vocês não imaginam a minha alegria Depois de um ano e nove meses, 30 dias de férias, era tudo que eu queria E nesse vlog eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha semana Com coisas que eu vou fazer e também com autocuidado Que seja muito importante Porque afinal, quando a gente tira férias Não é necessariamente sinal pra gente se esquecer E se largar e passar 30 dias sem se cuidar Sem fazer as coisas que você está acostumada a fazer Sem ter uma rotina Então esse vlog é pra te inspirar que você tenha férias Você tenha o seu momento Mas que você crie a sua rotina de férias, entende? Pra que você não sinta que no final dessas férias Você não fez nada, não produziu nada Você só criou cabelo encebado, rosto cheio de espinha e muita preguiça Então esse vlog é pra te inspirar a fazer coisas boas e gostosas pra você Já vamos começar com uma super novidade Eu estou ruiva Se você ainda não me segue lá no Instagram Aproveita pra me seguir O link tá aqui na descrição desse vídeo Vocês viram aí algumas imagens Porque eu já comecei a gravar desde sexta-feira Então sexta-feira Eu e meu namorado, a gente foi comemorar as minhas férias E ele me levou pra jantar lá no Outback Que era um lugar que eu tava muito afim de conhecer Mas esse vlog realmente vai começar a pegar fogo na segunda-feira Porque a gente começa segunda-feira com muitas coisas Então, bora lá Hoje é segunda-feira Oficialmente o primeiro dia das minhas férias Meu Deus do céu Como eu sonhei com esse momento E eu tô preparando o meu cafezinho Então, agora são 8h35 da manhã Sabe? A primeira dica que eu dou pra você é Acorde num horário confortável Eu, ao longo das minhas férias que eu já tive Por experiência própria Sempre que eu acordo depois das 9h da manhã Nas férias O dia se arrasta E até eu conseguir realmente acordar E ter energia pra fazer as coisas Já é tipo 6h da tarde Não exagere Férias não é sinônimo de você dormir 24 horas por dia Só vai ficar mais cansado Coloca na sua cabeça Que quanto mais você dorme Mais você vai querer dormir Tá bom? Esse é o primeiro princípio desse vídeo E aí Chegamos agora a pouco da Do nosso passeio Eu até tentei pra gravar pra vocês lá Senhor Tinha começado, mas pode vir O que é isso? Ah, a bolacha da mulher? Tem umas coisas de gosto Tem aquele negócio Eu e meu pai pegamos férias juntos Sem ter combinado Peguei aqui uma dosezinha de café Porque me deu muito sono ficar lá fazendo O ferro Eu não sei se a gravação ficou boa Então não sei se eu postei aqui Eu vou fazer três aplicações de ferro na aveia Porque os meus resultados de ferro Deram um pouco mais baixo Do que as minhas médicas gostam que esteja Chegou dois pacotes E eu não lembro o que eu comprei Vamos abrir Tô surto É muita coisa, caralho É um potinho pra organizar coisas E ele abre assim Ai que satisfatório, amei Pronto Então é uma case pra organizar Cabo Pra guardar na bolsa Meu celular agora Pra ligar no som do carro Tem que ter aquele adaptador Porque ele não tem Entrada pra fone de ouvido Normal, né A ASMR Vai ser boa pra viagem E daí você cola na Na tela do computador Pra pendurar fone de ouvido Meu Deus Ai, caralho Caralho Caraca, zé Caraca Cara, esse aqui eu comprei Pra pôr no carro do meu namorado Essas ventosinhas Que brilham no escuro Pra pôr na roda do carro Ai, gente Eu tô louca da Necessaire Essa aqui é pra guardar Pincéis de maquiagem Ai, meu Deus A capinha do meu celular Ai, eu comprei uma capinha Pra celular Vem com berguedê Meu Deus Vem com berguedê Pra pendurar Ela é preta Com flores Amarelinhas E ela vem com esse berguedê Aqui, ó Pacote grande Eu não lembro O que eu comprei Eita, Giovana Que dentro do pacote Tem outros pacotes Ah, louca Não creio Pra gravar vídeo Pra vocês O próximo vídeo De conteúdo Eu vou testar Ai, gente Agora Eu ia testar Lembra que eu comprei Essa case Porque eu falei Que o meu celular Precisa de adaptador Aí eu comprei Uma lapela Que vem justamente Com a entrada Que não tem No meu telefone Fonezinho de ouvido Esse tem certeza Só pelo tamanho É, fonezinho de ouvido Caraca Por 30 reais Nossa Comprei bluetooth Justamente porque Não tem a entrada Tem que usar adaptador Agora tudo faz sentido Olha Mega satisfatória Parece ser bem boa Bom Eu irei testar melhor Cala de boca, Sônia É que ela acende a luz Que tudo, cara Meu Deus Meu Por 30 conto Não Eu vou revender Caraca E o cabo Pra carregar Bonitinho Ô pai Ô pai Corre aí Olha que top, cara Acho que eu comprei Da hora, né Acho que meu assim também, né É pra ser O meu é diferente Meu não tem esse ponto Meu é um puxinho O seu é só um Não O achei sensacional Né Ó Você pagou 30 reais Então meu Peraí Aqui ó Lâminas Pra depilar o rosto Tô gravando ainda Só chamei o senhor Pra mostrar Porque fiquei emocionada Com o fone Aqui ó Tanta coisa Que eu nem lembro Que com Ele vem falhar da China Tá bem sujo Tá sujo Tá bem sujo Mas sujo Comprei uma coisinha De lavar pincéis Tcharam Pra economizar Água E sabão Ela vem Olha que legal Ela vem com pentosas Pra grudar Na superfície Ou seja Na pia E daí aqui Tem várias texturas De sabão Aqui E lá Seu cabelo é da hora Ó Pesadinho Gostei Bem bom Bem bom E foi 20 reais também Abre aqui ó Abre aqui Aí abre assim E o celular fica em pé E aqui ele 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 diminui Fica menorzinho também E esse aqui Eu comprei pra viagem Também Caralho Uuuu Olha Vem até com etiqueta Com ticheta É um dispenser De shampoo Condicionador E barari E barari E barari E você leva Um só Pra tudo Gostaram? Esse vlog Tá ficando muito legal Cara Amei Já fazendo um update Aqui quase que Em tempo real A capinha veio errada Não sejam essas pessoas Mas Acabou de chegar Mais coisa Vamos lá Esse é um vídeo teste Pra testar O áudio Do meu buco Foi na tela Que eu comprei Já jantei Minha mãe Já chegou E a gente Vai pra academia Então por isso Que eu tô com o cabelo Preso Malhar Esse grúcio Que graças a Deus Ainda temos um pouco Não perdemos tudo ainda Mas segue o baile Bom dia Gente Hoje é terça-feira Cara Eu tô muito animada Porque eu acho que Esse vlog Tá ficando muito legal Nesse exato momento Estou indo lá Fazer os meus cílios Vou fazer Lash lifting Que é uma técnica Pra curvar os cílios naturais E daí Depois eu mostro O resultado pra vocês Pra conversar com vocês Que ontem Eu fiquei ansiosa À noite E eu tive uma Crise Pequena crise Controlada De compulsão alimentar Então No dia de hoje A lição que fica É Não importa Se você vai Ou não fazer Bariátrica Porque Você é uma pessoa Que tem história Que tem passado Que tem sentimentos reprimidos E que Tudo isso pode Afetar no seu processo Não quer dizer Que você fez a bariátrica Que você nunca mais Vai ter uma distorção de imagem Que você nunca mais Vai ter Uma crise de ansiedade Que você nunca mais Vai ter uma compulsão alimentar Ou que você vai descontar Alguma coisa na comida Não Só quer dizer Que agora Você faz novas escolhas Tem um novo tipo de vida Mas você vai ter que Aprender a lidar com isso A propósito Já vai lá me seguir no Instagram Porque eu tô gravando Vários reels Inclusive hoje Estou gravando um Tudo que eu como em um dia Então me segue lá no Instagram O link tá aqui Na descrição desse vídeo Pra você poder acompanhar Tudo mais Em tempo real Então Bora fazer os filhos E aí Você vai? Eu não acredito muito em ti, tá? Eu? Não Sem certeza Tenho Absoluta Não tem anestesia aqui não? Eu falo que tu tem mão de fada Tu não me escuta Não, mas eu cortei fundo por dia Mas não Não doeu, tá? Eu senti sério De verdade Tchauzinho Tchau O caos Às vezes É real Meu Deus Como eu tô cansada Teoricamente Era dia de pecocinho Não rolou Porque o boi tá do dói E ai É meio frustrante Quando a gente faz planos Pra semana Assim E algumas coisas Saem fora do controle Eu tinha planejado Fazer Algumas coisas de trabalho Essa semana E não rolou ontem Não rolou hoje E eu acabei jogando Pra amanhã Jogando pra sexta Enfim Mas foi um dia produtivo também Eu consegui fazer várias coisas Só que nada daquilo Que eu tava Planejado Feedback dos cílios Eu tô gostando Apesar de que é bem estranho Eu tenho aflição com o olho, né? Mas tô gostando Tô começando a me acostumar Um pouco mais agora Ontem foi bem agoniante Pra dormir Foi bem agoniante também Mas é porque Eu não sou Enxergada nisso, né? Bom dia, flor do dia Na verdade eu nem bom dia Já são 2h30 2h30 Conversa Enviando reels E daí do nada Vocês se juntam Pra fofocar É esse momento hoje Hidratação Porque depois eu vou falar bastante E eu vou fazer um bolinho de laranja Que eu amo De paixão Então Boa 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 Legenda Adriana Zanotto